O meu futuro tava escrito e aplaudido na história Deus que me abençoou, deu combustível e muita nota Minha família na plateia, chorando do lado de fora E quantos que me pisaram na rodinha da escola Olha o patamar do mar, vários querem na derrota Agora vai ter que aplaudir, trouxe o troféu, sou a vitória Trancado dentro do estúdio, meu forte na pistola Roletano de gel, meu Jordan que pulou pra fora Desde novo avançando, calentando na escola Do nada chegou o chamado, brilha estrela, tá na hora Agora para e me repara, lembrava das trava Que você me dava quando eu não podia Mas agora eu compro essa casa, geladeira cara Vários mantimentos que o menor não tinha Vim debaixo do gueto na raça, no sangue que passa Na televisão é morte todo dia O meu futuro tava escrito e aplaudido na história Deus que me abençoou, deu combustível e muita nota Minha família na plateia, chorando do lado de fora E quantos que me pisaram na rodinha da escola Sagacidade, porque nós é de verdade Passei de fase, jogador muito avançado Voé alto, me sentindo abençoado Decisivo, tipo Bezema no ataque Na linha de frente, supremo que puxa a tropa Deixando de cara quem quer ver minha derrota Hoje meus três filhos são minha maior riqueza E gente de ouro com a minha família inteira E tipo na pista sempre buscado o levante Mas é o olho grande que é meu Deus que me deu Porradão no pulso com pedras de diamante Joias elegante, porque eu nasci pra brilhar Deixa nós passar, é o trem caro mais falado Cobiçado, posturado, elegante, bem trajado Rendo pra ninguém, nós é a tropa do bantei Lente fria, tô na pista, nós só vale o que tem E se tiver mandado, quantos cria? É atraso, dou treinado pelo certo E eu me recuso a errar Agora é pouco papo, pois otário recalcado Que me julgam no passado e hoje me vê prosperar O meu futuro tava escrito e anotado na história Deus que me abençoou, só merece toda vitória Vejo meus filhos sorrindo, minha vida tá fluindo Multiplicando as notas, fazendo trabalho lindo O meu futuro tava escrito e aplaudido na história Deus que me abençoou, deu combustível e muita nota Minha família na plateia, chorando do lado de fora E quantos que me pisaram na rodinha da escola O meu futuro tava escrito e aplaudido na história Deus que me abençoou, deu combustível e muita nota Minha família na plateia, chorando do lado de fora E quantos que me pisaram na rodinha da escola Música 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 Música